O programa de inclusão social organizou uma sessão de cinema na área que o filme exibido conta uma história de superação. Acadêmicos dos cursos de pedagogia e fonoaudiologia assistiram o filme Mãos Salentosas, do diretor Thomas Carter. A sessão foi promovida na sala multiuso da área 4 pelo programa de inclusão social da PUC Goiás, o PRIS. O filme mostra a história de Ben Carson, um menino pobre, negro, filho de mãe analfabeta, que sofre preconceito na escola. Esse filme vai tratar das dificuldades de um jovem, de uma criança, para se manter na escola, para ser reconhecido como uma pessoa com potencial, como todas as outras pessoas têm. Então ele vai mostrando como é que a escola, a sociedade, de um modo geral, vai excluindo as pessoas sem acreditar no potencial que elas têm. A sessão de filmes faz parte das atividades do PRIS que acontecem durante todo o ano. Os filmes auxiliam bastante porque eu acho que é uma forma significativa, que marca, né? Porque filme, como tem imagem, emoção, tem todo um enredo, isso ajuda tanto a dar um sentido para o conhecimento do aluno, para aquilo que a gente está trazendo, né? Quanto perpetua no esmo, fica na memória, marca de alguma forma. A sessão de filmes aos filmes, fica na memória, marca de alguma forma.